Agora o verão está na porta, né? As academias lotadas. E antes de sair em busca do corpo ideal, é fundamental estar atento aos locais que oferecem serviços de qualidade, com profissionais registrados. Dalila está grávida e malha na academia há dois meses, orientada por um personal trainer. A importância do profissional é porque ele orienta o exercício da melhor forma, né? Inclusive, a gestante não pode fazer alguns exercícios físicos, né? Tem que controlar a frequência cardíaca, então você ter um profissional te auxiliando a fazer o exercício correto, para que você não possa lesionar nenhum órgão, né? Nenhum músculo, isso é muito importante, né? Edilane está há mais tempo no estabelecimento. Ser acompanhada por um profissional faz toda a diferença, já que passou pelo processo da gravidez. A gente tem que buscar um bom lugar, né? Uma boa academia e um bom profissional, que ele seja atualizado, se ele realmente sabe o que ele está fazendo. Não adianta sair, ah, vou treinar com qualquer personal. Não é assim. A gente tem que buscar realmente informação daquele profissional. Com o verão se aproximando, aumenta a procura por atividades físicas e por tratamentos estéticos. Mas é importante ficar atento na hora de escolher um local que ofereça serviços adequados com profissionais habilitados. Somente o profissional de educação física é capaz de realizar qualquer tipo de prescrição de exercício físico. E ele também é o responsável por essa prescrição. Para você poder realizar, para ser profissional de educação física, tem que estar credenciado ao Conselho de Educação Física e com todas as leis vigentes. O suporte básico de vida, que é uma lei estadual, que é obrigatória, e essa reciclagem a cada 24 meses. O importante de ser um profissional registrado em educação física é que esse profissional é capaz de indicar ao cliente qual é a melhor atividade física para ele. E assim que eu digo, não só isso indicar, mas orientar de uma maneira correta, saber a questão de biomecânica, senos e zoologia, que é a execução do movimento, se está correto ou não. Porque isso é importante. Porque se não for executado de maneira correta, ou se a periodização não for feita de maneira correta, e isso pode acarretar lesões futuras que são para o resto da vida da pessoa. Agentes do Conselho Regional de Educação Física estiveram em campos e região e flagraram sete casos de exercício ilegal da atividade. Foram vistoriadas academias nos bairros Jockey Club, Jardim Carioca, Parque São Benedito, Turf Club e Centro de Campos, além do Centro de São Francisco de Itabapuana. Essa operação, denominada Operação Fronteira, foi a terceira que aconteceu já nesse ano. Nós viemos através de denúncias que chegaram para o Conselho da prática ilegal da profissão de educação física em diversos estabelecimentos de campos. E de fato, nós flagramos já quatro estabelecimentos sem registro, de sete a oito estabelecimentos sem responsabilidade técnica e o número maior, que é o mais agravante, sete exercícios ilegais da profissão. A orientação dos agentes é que, antes de se matricular em uma academia, o consumidor deve buscar informações sobre o estabelecimento, se está apto para funcionar. É importante o cidadão solicitar a habilitação profissional, do profissional que está orientando, do professor, dito professor, porque é de direito o indivíduo solicitar a cédula profissional, a identificação, e também se certificar que o estabelecimento é registrado. De que forma? Pega o nome do estabelecimento, o endereço, os dados, consulta diretamente junto ao CREF, através do telefone ou através do site. Existe uma consulta pública, o cref1.org.br. E ainda temos um aplicativo que disponibiliza que as pessoas, através do celular, possam realizar essas consultas para se certificar se estão num lugar seguro. Para este dono de academia em campus, estar credenciado nos órgãos competentes é importante para garantir a qualidade do estabelecimento. O estabelecimento sendo registrado, ele é obrigado a ter um responsável técnico para manter todo o funcionamento dos profissionais aqui dentro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.